eu sou mas pereira na área hoje iremos resolver a questão 1 2 e 3 do paz 2020 então vamos lá eu vou pular esse texto que você já deve conhecer uma maçã de 50 gramas em queda livre toca o solo a uma velocidade de 8 metros por segundo considerando a seleção da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando as forças de resistência do ar determine letra a altura que estava a maçã ao se desprender da macieira que o texto está falando sobre uma maçã que o newton observou a queda então seguinte esse desenho não aparece na questão eu coloquei aí para ilustrar então vamos ver ela tem repouso e ela vai cair em queda livre esse sentido aqui é o sentido adotado e eu estou tomando como uma referência aqui o sol aqui a seleção da gravidade então veja cai a maçãzinha daí nós temos que equação de torricelli v ao quadrado igual v ao quadrado mais esse mais porque eu estou adotando aqui o sentido da seleção da gravidade coincidindo com o sentido adotado para baixo então por isso que eu botei mais vezes a seleção da gravidade vezes a altura essa velocidade inicial é zero tirando o valor de h vai ficar a velocidade ao quadrado dividido por 2g já substituí aqui a velocidade que ele deu 8 ao quadrado dividido por 2 vezes 10 a seleção da gravidade é 10 fazendo essas contas não tem 8 ao quadrado 64 dividido por 20 de onde nós tiramos 3,2 metros é a altura vamos para a letra b letra b eu tenho continuando aqui com referência no solo deixando a maçãzinha cair nesse ponto b ele diz que a energia cinética é 1,4 o que ele pede ele pede esta altura h então vamos lá vou usar agora a conservação de energia mecânica energia mecânica em a igual a energia mecânica em b em a em relação aqui o solo em a como ele está partindo do repouso que é da livre não tem energia cinética só tem energia potencial então fica mgh grande esse h aqui que é igual a m gzinho vezes hzinho essa altura aqui mais energia cinética substituindo essa massa foi dada em grama você transforma para quilograma por isso que eu multipliquei por 10 a menos 3 vezes 10 essa altura aqui é 3,2 essa massa aqui é 5 vezes 10 a menos 3 vezes 10 que é a seleção da gravidade h é a altura e aqui é a energia cinética fazendo essas continhas aqui nós vamos encontrar essa primeira conta aqui todinha essa conta aqui dá 1,6 passando 1,4 negativo e essa conta aqui todinha vai dar 0,5 h e onde nós temos 0,5 h igual a 0,2 que é essa quantia aqui subtração 0,2 dividido por 0,5 nós vamos encontrar 0,4 m é a altura hz ok vamos para a próxima questão questão 2 no nordeste brasileiro casas de alvanaria são mais valorizadas pela facilidade de venda e por ser bom para o tempo frio porque os tijolos retém o calor natural e permanece quente por mais tempo para responder os itens abaixo considere que uma casa a parede apresenta uma massa de mil quilogramas e o calor específico é 920 joules por quilograma vezes calor para a temperatura das paredes expostas ao sol passa dos 15 graus para os 30 graus Celsius ao longo de um dia muito quente qual a quantidade de calor fornecida a parede durante o dia fazendo a variação de temperatura agora nós vamos fazer 30 menos temperatura final 30 menos temperatura inicial 15 você deve estar achando estranho aqui né que aqui está em Celsius e aqui está em Kelvin mas lembre que as variações na escala Celsius são iguais as variações na escala Celsius eu falei variação e não temperatura fazendo essas contas vai dar 15 que é o substituído na fórmula quero muito comer cutano a massa aqui é mil não transformei porque aqui está em constante aqui está calor específico em quilograma tá então aqui vai ficar mil vezes calor específico 920 vezes a variação de temperatura que está em Kelvin fazendo essas contas encontra isso fazendo aqui encontrando a unidade nós temos massa aqui é o calor específico e aqui é a temperatura cortando aqui ó quilograma por quilograma quebra por quebra sobrou joules pulando a vírgula seis casas para a esquerda então aqui três mais três aqui né ficou três mais três né ficaria três vírgula oito mais uma casinha aqui entre um e o três então na realidade pulou seis pulou sete desculpa pulou sete por isso que ficou um vírgula trinta e oito vezes dez a sete tchau e agora eu termine o fluxo de calor que flui da parede durante a noite considerando que a temperatura passou de 32 graus para 14 então diminui a temperatura está perdendo perda de energia por isso que vai ficar negativo então fluxo daqui a temperatura ficou negativo que ficou 14 menos 32 só que para efeito do cálculo do fluxo não interessa esse sinal só vai interessar na hora de analisar que está havendo perda e aí fazendo essas continhas nós encontramos isso a vírgula tá aqui play seis casas para esquerda então ficou três vírgula três vezes e doze poderia ficar só com uma casa decimal aqui tá vezes dez a sexto joule ou hora ok então vamos lá para a próxima questãozinha terceira questão dependendo da região a tensão das instalações elétricas no Brasil é de 110 volts a 220 volts por isso é comum o uso de um sistema de proteção para os aparelhos elétricos as conhecidas réguas filtro de linha que possui um dispositivo de segurança que evita a passagem de altas correntes para o aparelho neles conectado em uma residência os equipamentos elétricos tem as seguintes características descritos conforme a tabela de tensão e potência os aparelhos estão ligados ao fio de linha todos os associados está aqui a tabelinha ele que é com intensidade de corrente elétrica no fio após todos os aparelhos ligados olha veja que é paralelo se fosse certo todas as correntes seriam iguais como é em paralelo são correntes diferentes vou calcular cada uma usando essa formulazinha igual a p sobre u tirando aqui vou pegar a potência 660 dividido por 220 dá 3 ampere segunda corrente 220 dividido por 220 dá 1 ampere 1.100 dividido por 220 dá 5 ampere 2.200 dividido por 220 dá 10 ampere 110 dividido por 220 dá 0,5 ampere e a sexta corrente 990 dividido por 220 dá 4,5 ampere somando tudo temos 24 ampere e a letra A vamos para a próxima letra B a tabela a seguir traz os valores das correntes elétricas em miliampere seguidos os efeitos causados sobre o corpo humano está aqui a tabelinha está aqui cada intervalo de corrente elétrica e um determinado dano biológico qual o dano biológico que essa intensidade de corrente no ímper anterior poderia provocar no indivíduo pois é pessoal aqui 24 é maior que 3 então como o total foi 24 ampere e de acordo com os dados da tabela acima para as correntes acima de 3 ampere o dano biológico está aqui parada cardíaca e inquimatura vamos para a letra C na residência universitária os equipamentos são ligados em filtro de linha com fusível de está aqui o fusível com tolerância de 10% certo dia todos os 5 aparelhos equipados da tabela de tensão e potência 1 tabela 1 já estavam ligados quando Maria quando a estudante Maria ligou o secador de cabelo o que aconteceu com o fusível queimou ou não queimou justifique usando o cálculo fusível tolerância calculando aqui eu tenho 20 mais 20% 10% de 20 dá 2 2 mais 20 nós vamos ter 22 ampere eu fiz aqui um passo a passo 10 dividido por 100 vezes por 100 vezes 20 dá 2 vezes 20 ou mais 20 que é 22 ok até aqui ó dessa corrente dessa primeira corrente até essa 5 primeiras dá um total de 19,5 ampere então a conclusão aqui é o secador 4,5 então a conclusão com os 5 aparelhos ligados aqui é a intensidade de corrente 19,5 após Marta ligar o secador a intensidade de corrente passou para 24 superando assim a máxima corrente suportada pelo fusível que é esse valor aqui que a gente calculou daí ele vai daí ele vai queimar ok? vamos para a próxima letra D qual seria aproximadamente o tempo lendo devagar aqui qual seria aproximadamente o gasto 30 dias de consumo considerando apenas 3 aparelhos 3 aparelhos de maior potência ligados durante meia hora todos os dias meia hora todos os dias o valor do que a hora 0,65 65 centavos está aqui a tabela novamente que eu coloquei na prova dela não veio de novo aqui eu coloquei aqui para a gente observar o seguinte os 3 primeiros aparelhos de maior potência torradeira 2.200 watts máquina de lavar 1.100 watts secador de cabelo 990 somando tudo 4.290 transformando basta dividir porque aqui é quilowat lembrando que ele quer quilowat então dividir por mil 4,29 quilowat calculando o consumo de energia potência vezes o tempo vai ficar a potência de 4,29 quilowat vezes o tempo 0,5 vezes 30 que vai dar o tempo em hora dá 64,35 quilowat hora esse é o consumo o custo você vai multiplicar pelo valor em dinheiro baixar 41,83 centavos aqui eu encerro esse vídeo continue de olho teremos os próximos comentários das próximas questões fique de olho deixe seu like compartilhe se inscreva se não for inscrito e até a próxima aula fui